O que que é? O bagulho é poucas ideias Batalha dos estudantes é a mais braba da pista Foco na batalha Foco no racista Batalha dos estudantes é a mais braba da pista Foco na batalha Foco no racista Eu quero ver, eu quero ver Que vai escorrer Sabe que eu volto logo, ainda já faço Esse é meu espaço, pra mim eu já tô nesse palco É que você logo até madame, então você vai descer nesse salto É que você logo desce do salto Enquanto ando logo nessa trilha, não é salto Eu sei que eu tô no palco, acho que eu quebro a sapatilha Sabe que eu logo já faço, eu tenho logo QI Hoje você logo vai apanhar, não vai ganhar, pois eu sou MC Como você também logo é MC Só que eu sei que me formam no rap Pois isso daqui é uma aula, eu faço com alma Então pode falar que eu sou mestre Só que essa ponta encaixa no beat Você sabe, eu faço verso bolado, eu tô sem limite Ele falou que eu sou madame, sabe que a rima é louca Só que hoje você é o jacaré que vai parar na minha bolsa Mas sabe que eu te explico que é bem mais Faço freestyle bolado, entende que agora você entende que eu sou eficaz Fiquei bom feliz que você foi sorteado Sabe que eu faço aqui, que é assim Só que o seu azar foi você chegar e cair contra mim Sou jacaré, eu entendi Sabe que agora já deu teu trap Quando eu faço logo freestyle, sei que parece logo uma track Mas sabe que eu logo informo, respeita logo o moleque É que ela falou que eu sou jacaré, eu sou um monstro do lago 7 É do lago 7, sabe que eu rimo com amor Você falou que você é MC, você não é MC, é maturmador Mas sabe que eu te explico, mas freestyle agora se procede É porque você sabe que você não é o meu que separa o homem dos moleque Ela disse que eu não sou MC, sabe que agora você é fudido Arnold Lango já faz o freestyle, na verdade eu não faço batido Como eu não sou MC, sabe que você logo é iludido Ela só solta, não sabe fazer crítica, então você só é um falso amigo Faço meu verso, essa aqui é a parada Não te escuto as críticas, crítica não escuto de quem não constrói nada Mas sabe o que eu te explico, faço freestyle, sua rima é feia Porque a questão é castelo que você construiu, no caso foi castelo de areia É isso hein família Primeiro round, monstro Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Arnold Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Joaltão Joaltão e Dupre 1 a 0 Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Joaltão E ae, ave? Yeah Vem geral assim, ó Vem geral assim, ó Wait, wait, assim ó Se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita, hiper, hiper Se cê ama essa cultura, igual o dedo eu dou pra viatura Grita, hiper, hiper Oi Tô te vendo na minha frente, você só me Descarrego um pente, pois eu sou homem Tá tranquilo meu mano, cê sabe que agora eu já queimo no fog Ê, loirinha, cuidado com o King Kong Mas tá tranquilo, cê sabe o que eu faço Infelizmente esse cara aqui, não conquiste espaço, pois é um cabaço Eu já sei quem faz, ó Mas cê sabe puta que pariu Ê, chimbinha, o rap também te traiu Ah, yeah Cê falou de King Kong, leque Isso deu pra ouvir Só que você vai perder Agora para o PDMC Sinto muito dopre Só que você aqui é muito frouxo Cê é King Kong, então te dou um soco E vou deixar esse gorila roxo, yeah Como se fosse a música do Matuei, yeah Sabe né mano, que da minha frente você vai correr, yeah Você falou que eu vou sumir Sinceramente no improvisado, por que que eu vou sumir? Se eu tô te enfrentando no seu estado Gorila roxo, ó o estilo, é Matuei Na canção, ó o estilo de Matuei E olha quem curte Felipe Boladão Ah, essa que é a diferença Jão Sabe que essa é a viagem Eu quero ter números de Matuei E a visão do sabotage É, só que agora você é um idiota É, muito fácil você arrancar grito, citando o Sabota Só que você é muito fraco, você quer citar até o Sabota Só que você esqueceu, é o rap, é o funk Isso dá de RJ Isso não é RJ Jão Sabe que agora eu te mato Isso aqui é Guarulhos Sinto trap Acho que você tá enganado Pois Isso aqui não é RJ Sabe que você é freguês Ou cê vê que tu volta pra lá Porque aqui é tudo três Oh, então sabe aqui na sessão Oh, oh, oh Só que cê perde na improvisação Ele vem levantar a bandeira facção Só que cê só fala num vive Você é da ficção Calma, calma, calma Agora cê paga o blow Não falei de facção Tudo três Rima speed flow Ah, toma aqui Ah, mas tá tudo bem que eu não cometo engano Eu tô de canto Só que é tudo três Eu sou o pai, o filho e o Espírito Santo Ele daqui é o speed flow Sinceramente eu tô improvisando Ele que é apela pro speed flow Só que aí só cena morre acelerada Oh, você sabe muito bem Sabe que eu vou te explicar Yeah, yeah Speed flow Todo mundo sabe fazer cê que é apela Cê é louco, família E aí, família Vamos votar com consciência pra um só Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do PD Diferentemente muito barulho Quem gostou das rimas do Dopré Dopré e Ju 2 a 0 Próxima fase Parabéns aos MCs Rimaram demais Última batalha da primeira fase Última